Primeiro é o beijo, quem te procurava A língua procurando a outra Vendo se a boca combina Se combina o beijo, vem o caminho na rua Pois é a pele, se a textura vale Pelo com pelo, ou pelo com seu pelo Os pelos com meu pelo, ou medo Depois o cheiro, um procura no outro O cheiro de colônia, ou o cheiro de prazer E os dois se embriarão Ou vão até o banheiro Depois a pouco, o amor tem corpo Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria 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 Cor de caramelo doce Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria 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 Cor de madrugada fria